A polícia militar conseguiu prender em flagrante um homem e apreender uma adolescente que invadiram a escola Olímpia Bitancur, no bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. A repórter Valéria Santana tem todos os detalhes da ação policial. Boa noite, Valéria. Oi, Ivan. Boa noite pra você. Boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. A polícia militar conseguiu apreender um menor de 17 anos e também James Alves dos Santos. Os dois invadiram uma escola no conjunto Santos Dumont e a polícia conseguiu chegar até eles após uma denúncia. O Major Barbosa, quem vai falar pra gente, como foi que aconteceu essa ação da PM? Bom, nossas guarnições foram acionadas através do 190, do CIOSP, pra que se fizesse presente a escola estadual Olímpia Bitancur, no bairro Santos Dumont, onde havia suspeita de um vigilante estar sendo refém de elementos que tinham invadido essa escola. Lá chegando foi feito o cerco e as nossas guarnições conseguiam prender em fuga o maior James Alves dos Santos e um menor que o acompanhava ainda com pertences retirados dessa escola. Quais esses pertences? Uma arma, uma pistola .40 pertencente a um policial militar, que estava sob cautela de um policial militar, que foi tomada na cidade de distância, um notebook, uma balaclava e também uma capa de colete de uma empresa de segurança aqui da nossa cidade e também um aparelho celular. Ou seja, eles chegaram até essa escola usando esses pertences, mas por causa de uma denúncia anônima, uma denúncia essa que a gente ressalva aí de importante para o trabalho da polícia, vocês acabaram conseguindo recuperar e também prendendo e apreendendo menor, né? Sem sombra de dúvida. A informação, ela é fundamental para a nossa atividade e a polícia, ela conseguiu agir por conta de ter recebido esse acionamento via 190 e de pronto nós atendemos e, graças a Deus, conseguimos sucesso. Major Barbosa, muito obrigada por suas informações. Voltamos ao estúdio, Gilvan. Obrigado, Valéria. Obrigado ao Major Barbosa.